Comprar os Funko Pop, os mais desejados e vendidos aqui no Paraguai, é na melhor e maior de toda a América Latina, Atacado Collections. Eu separei pra vocês uns 10 modelos aqui. Só pra você ter uma ideia, olha só quantas opções você tem. Nenhuma loja no Paraguai você vai ter tanta variedade pra você completar sua coleção, pra você comprar, pra revender. Aqui é onde a galera do Brasil compra pra fazer grana extra, né? Todo mundo que vende Funko Pop no Brasil é cliente do Atacado Collections, gente. Todo mundo, não tá acreditando? É verdade. Bora, a loja tem uma temática, vale a pena a visita. Cara, ela é muito, muito grande e tem de tudo. Não é uma loja de Funko Pop, é uma loja especializada nesse mundo geek e colecionáveis que eu adoro. Pessoal, a gente tem os mais vendidos aqui, o Universo Disney, né? A gente tem, ó, Mickey e Amigos. Todos esses que vocês estão vendo aqui é a partir de 11,90 dólares. Se você ficar ligado na Atacado Collections, seguir as redes sociais, em alguns períodos no decorrer do ano, eles fazem algumas promoções malucas, assim, tipo, ah, a cada 100 dólares em compra você ganha um Funko. Então, cara, é uma oportunidade de você maximizar os seus resultados. E essas promoções, elas são temporais, né? Tem um tempinho que acontece, então você tem que seguir pra poder ficar ligado. Então eu tenho aqui, ó, a Minnie, Minnie Mouse. Olha o Olaf, gente, do Frozen, né? Linha da Frozen, da Disney, outro da Disney, Alice. Então esses três aqui são super vendidos. Inclusive esse daqui é uma edição especial, ok? Série Febre, que é Friends. Nossa, imagina, jovens, ficaram loucos com essa série, né? Então a gente tem aqui, ó, a Friends, a gente tem a Raquel Green. A gente tem o Joy, tá aqui também da série Friends. Aqui a gente tem o Chandler Bling. Olha só o detalhe com ele na bolsa, gente, bem bacana, né? E a gente ainda tem aqui, ó, a Mônica. Então eu separei aqui pra vocês quatro da série de televisão, uma das mais famosas de todos os tempos. Foi Friends, né? Inclusive eles viraram personagens colecionáveis de tanto sucesso que eles fizeram. Agora a gente vai pro Harry Potter. Aliás, gente, além dos Funkos, que eu já vou mostrar aqui que são os mais vendidos, se você reparar, a gente tem outras opções aqui na Atacado Coletions que são incríveis, gente. Pra você decorar o seu ambiente, né? Você que é apaixonado pelo Harry Potter, gente, Harry Potter é incrível, né? Eu já tive a oportunidade de ir nos parques da Universal e uma das áreas que eu mais amo e adoro é justamente a área do Harry Potter, que tem os melhores brinquedos, atrativos. E aqui você ainda tem a opção de comprar uma série de itens, como, por exemplo, as varinhas do Harry Potter. Repara só, olha lá, ó. Você tem como usar lá a vestimenta dele, cara. O jaleco, que maneiro. Voltando aqui pro Funko, a gente tem os bonecos aqui do Harry Potter, com as roupas diferentes. Ali ele tá segurando a vassoura. Ali ele tá com a varinha. Aqui ele tá numa outra posição, segurando outros utensílios. Pra você ter noção do valor exato, eu vou deixar links aqui na descrição que você pode clicar e vai te direcionar pro site da Atacado Collections, onde você vai poder ver a lista de atacado. Pra você ter acesso a todo o catálogo com as informações de preço. Inclusive no site você tem contato com os vendedores, que pode te auxiliar e orientar você a como que você faz pra comprar esse produto, que é o que os brasileiros fazem pra revender. Lembrando que a Atacado Collections, ela não envia pra você no Brasil. Mas os vendedores, eles te dão orientação de como funciona essa importação. Então é muito importante que você trate esse assunto pelo WhatsApp. Porque assim você vai conseguir esclarecer todas as suas dúvidas. O pessoal é super atencioso, já tá acostumado a atender brasileiro. Que aliás, 90% do público que compra aqui são brasileiros. Vem fazer uma visita, porque você vai encontrar de tudo nesse universo geek, esse universo de colecionáveis, na maior e melhor loja da América Latina, quando o assunto é universo geek e colecionáveis. Entra nos nossos grupos de WhatsApp, porque sempre que eu tenho um produto disponível, seja um produto de open box, que eu fiz um review e análise, eu coloco à venda. Então você pode comprar com preço do Paraguai, até mais barato. E se você quer saber como andar aqui pelo Paraguai, tem meu guia R$29. Entra nos nossos grupos, que lá eu monto o roteiro pra você. De graça, eu não vou te cobrar nada. Eu sou gente boa pra caramba, gente. Vai lá. Tem a Carolina pra te atender. E se você comprar alguma coisa, meu guia sai de graça. Você não vai pagar nada. Então entra no grupo e não deixa de clicar nos links aqui da Atacado Coléticos pra que você possa ter a lista de atacado. Gostou? Um abraço. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.